Amor, o que você tá fazendo aí? Eu tô olhando o tempo. Tá olhando o tempo? É. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra alguns vídeos que a gente já fez, onde a Alexa decidia pra onde a gente ia de carro? Lembro, por quê? Pois é, eu tô pensando em fazer esse vídeo de novo, só que agora aqui é onde a gente tá morando, no lugar novo, tá ligado? Beleza, rapaziada, já estamos dentro do carro e a gente combinou com a Alexa o seguinte. Ela vai simplesmente escolher se a gente vai pra direita, pra esquerda ou se a gente vai ir reto. Porque tem muita rua que é um cruzamento, tem duas ruas pra direita e pra esquerda. Só que também dá pra continuar reto, então ela tem que escolher pra onde que a gente vai, tá ligado? Inclusive já vou até perguntar a ela, porque com a primeira escolha eu já quero saber pra onde que eu vou. Alexa, quando apareceu uma opção, você prefere que a gente vá pra direita, pra esquerda ou pra frente? Virem a direita. Tá, ela falou vire a direita, né amor? Isso. Então vambora e assim que possível a gente vai virar a direita. Olha só, chegamos aqui agora numa rotatória, mano. E rotatória é o seguinte, depois que sair da rotatória a gente tem que saber se a gente vai pra direita ou pra esquerda. Reto não dá, então já que ela escolheu direita, vamos entrar pra direita bem aqui, ó. Beleza, viramos a direita e já tamo no caminho, amor. Alexa, direita, esquerda ou reto? Pra onde você quer que eu vou? Vire a esquerda. Vire a esquerda? Mas peraí. Olha onde que é a esquerda, é simplesmente na lagoa. Ah, amor, eu falei que eu ia, não falei? Eu vou entrar lá. Não, meu bem, não entra. Eu vou entrar lá. Tem um caminhãozinho, eu vou entrar lá e vou ver onde que esse lugar vai me levar. Ah, meu bem, eu não acho que você faz isso de verdade. Mas se a Alexa mandou, eu falei que eu ia em qualquer lugar, não falei? Falou. Eu vou parar o carro aqui e eu tô indo lá. Rapaziada, tamo aqui já andando num caminhozinho. E, mano, eu não sei porque a Alexa mandou eu vir pra cá, tá ligado? Eu vou ir no reto. Se tiver que virar em algum lugar, eu pergunto ela de novo. Se tiver outro caminho pra direita ou pra esquerda. Mas, pelo visto, eu tô entrando quase que dentro da mata, tá ligado? Peraí. Eu tô reconhecendo essa construção. Essa foi aquela construção que a gente viu quando a gente pegou um caminho seguindo aquela coordenada, você lembra? Eu lembro. Que tinha umas patas no final do caminho. Que começou a chover, é a mesma construção. É tipo uma estação de tratamento, só que tá simplesmente no meio do mar. Tá nascendo grama em todos os lugares já, tipo assim. Não tem nem acesso aqui mais, tá ligado? E olha só, o fio liga um poste no outro. Mas os postes não estão ligados em lugar nenhum. Exatamente, por isso que é abandonado, meu bem. Mano, que bizarro. Meu bem, eu tô achando melhor a gente perguntar a Alexa, porque às vezes nem era pra gente vir aqui mesmo. Você ouviu? Tem alguém aqui dentro. Uma dessas duas portas. Tem alguém em uma dessas duas portas. Olha lá, de novo. Eu acho que é a porta de cá. É a porta de cá. Oi, oi, eu tô aqui. Tem alguém aí? Você ouviu? Por favor. Mas tem alguém ali, amor. Sério? Vem. Que isso? Tem alguém ali, amor? Meu Deus, meu Deus. Corre. Corre, amor, corre. Corre, corre. Eu não sei porque a Alexa trouxe a gente aqui. Mas com certeza, acho que foi a coisa mais bizarra que eu encontrei pela região. Amor, o que você acha da gente perguntar pra Alexa o que ela tá achando da casa? Ah, meu bem, ela deve estar gostando, né? Eu não sei nem se ela sabe se ela tá num lugar diferente. É verdade. Querendo ou não, a gente tem que perguntar pra ela se ela sabe que ela tá na casa não. Porque pode ser que ela tá achando que a gente tá numa viagem diferente e que, sei lá, a gente já vai voltar pra casa. Mas não, na verdade, aqui é a nossa casa agora. É, mesmo a gente nunca tendo levado essa Alexa pra mim em uma viagem, pode ser que ela esteja pensando isso mesmo. Vou tirar essa dúvida agora. Deixa eu perguntar pra ela. Alexa, você sabe onde você tá? Você percebeu que você tá num lugar diferente? Você sabe que lugar que é esse que a gente tá? Olá, Brenner. Estou na mansão da Lagoa e, por sinal, está ficando linda. Oh, ela sabe onde ela tá. Amor, ela sabe onde... Ih, Natália sumiu. Tá, enfim. Ela sabe onde ela tá, mano. Isso é legal. Tá, então, Alexa, me fala o seguinte. O que você tá achando dessa nossa casa nova, tá ligado? Tudo que tem aqui, tudo que a gente já tá arrumando, tudo que tá ficando lindo assim. Sinto que aqui teremos mais espaço e paz para fazermos vídeos mais divertidos. É verdade. É verdade. E você tem razão. Temos muita coisa interessante para fazer, como esportes náuticos, proximidade com a natureza, esportes terrestres como bicicletas e algumas coisas que não são muito interessantes. Legal. Como assim algumas coisas que não são muito interessantes? Uai, não entendi. Algumas coisas que não são muito interessantes, eu perguntei coisa pra fazer legal. Tudo bem, tem esportes náuticos, realmente, porque tem uma lagoa aqui muito bonita. Mas eu não entendi essas coisas não muito interessantes que tem pra fazer. Me explica isso direito, porque eu confesso que eu tô ficando um pouco assustado com esse negócio de coisas não muito interessantes pra fazer. Atrás de vocês existe uma floresta e você sabe muito bem o que pode acontecer nela. É, eu sei. Tem uma floresta aqui atrás de mim e tudo mais, mas eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer que você sabe muito bem o que pode acontecer nela. Você tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo sobre florestas ao redor do Brasil? Toda floresta é um lugar difícil de lidar, o caminho não é facilmente decorado e existem muitos animais selvagens dentro delas. Tá, isso aí eu já sabia. Achei que você tava falando de alguma outra coisa, mas tá, eu sei que tem animais selvagens, inclusive falei com a galera já. Sei também que o caminho é difícil, porque realmente, quando você entra numa floresta, mano, às vezes você olha pra trás e você não sabe qual o caminho que você tinha feito, tá ligado? Você se perde totalmente. Amor, amor, você lembra aquele dia do último desafio que você ganhou de mim, que você achou o menor produto azul? Claro que eu lembro, inclusive nesse desafio eu ganhei 10 mil reais. Pois é, não ganhou, você ganhou a mesa na verdade, né? Mas enfim, não é isso que eu quero dizer. Na verdade, agora o que eu tô querendo fazer com você é basicamente o seguinte, a gente vai fazer um novo desafio, você pode até escolher qual que é o desafio, só que assim que acabar esse desafio, a pessoa que vencer vai ter que pagar de volta toda aquela mesa que a gente pagou aquela hora, entendeu? Por que que eu vou fazer isso se eu já ganhei? Meu amor, você não tá entendendo, mano? Você ganhou o desafio. Agora eu quero meio que uma forma de eu recuperar aquilo que eu perdi, entendeu? E a única forma de eu recuperar é fazendo um outro desafio com tudo ou nada. Tá, mas eu não entendi o que que eu ganho. Se eu ganhar, eu ganho o dobro? Se você ganhar, você ganha o dobro. E se eu ganhar, a gente fica aqui e você tem que pagar a mesa. Fechado. Pode ser? Combinado, então. Dá pra gente fazer um esconde-esconde muito legal. Meu bem, como que a gente vai fazer um esconde-esconde sendo que só tem eu e você aqui? Normalmente, esconde-esconde precisa de mais gente, né? Tá, mas é o nosso esconde-esconde e nossas regras. Um esconde e outro procura. Entendi. Você quer fazer uma rodada de esconde-esconde só e com uma pessoa só escondendo, ou seja... A gente pode fazer o seguinte. Você se esconde, eu procuro. Se eu te encontrar, aí você vai ter que pagar aquela mesa. Agora, se eu não te encontrar, eu vou ter que te pagar o dobro da mesa. Ou seja, quase 20 mil reais. É, exatamente. Inclusive, vai ser muito bom pra mim porque eu tenho muita facilidade pra me esconder. Então, vamos começar, né? Galera, eu já comecei aqui a me esconder. Olha só, vai ser meio difícil, mas eu preciso conseguir. Meu Deus do céu, parece que realmente não dá. Mas nesse espacinho, talvez eu consiga entrar dentro dele, tá? Vai ser meio difícil, mas vai ter que dar. Meu Deus, vai ficar em cima de mim. 97, 98, 99, 100. Prontos ou não, lá vou eu. Na verdade, pronta ou não, lá vou eu. Tô achando que ela não tá aqui não, viu? É, mano. Vou ser bem sincera agora, tá? O último lugar que sobrou foi lá fora. Se ela não tá em lugar nenhum aqui dentro... Meu Deus! O palhaço! O palhaço! Eu te vi! O Breno tá tentando me enganar. Eu tenho certeza que isso é um plano dele. Tá, deixa eu ver. Tava aí. Eu te vi aí. Onde você tá? Mano, eu não posso ficar gritando porque senão os vizinhos vão escutar. Mas eu vi esse palhaço bem aqui. Onde você tá? Você se escondeu aí? Ah, você deve estar atrás dessa planta, né? Eu sei que você tá por aí. Aparece? Galera, o Breno fez isso de ficar gritando palhaço, palhaço e simplesmente sumiu. Eu tenho certeza que ele tá fazendo isso pela casa inteira só pra eu sair daqui do lugar onde eu tô. Mas eu não vou sair não, tá? Eu vou ficar aqui por uma hora. Antes de uma hora, nada me faz sair daqui. Filhos, cês viram o palhaço? Por que que cês não me avisaram? Sempre que os cachorros veem alguém, alguma coisa, eles começam a latir muito, tá ligado? Eles são verdadeiros canes de guarda. Mas eu não sei por que dessa vez cês não me avisaram, cara. Tá, eu preciso achar a Natália pra contar isso pra ela. Ela tá escondida, mas eu tenho que fazer ela aparecer de novo. Meu bem, aparece aí. Amor, eu tô falando sério. Olha só. Cê já ganhou. Cê já ganhou, amor. Cê já ganhou, amor. Eu tô falando sério. Cê não tem noção em quem que eu vi. Amor, aparece. Seja onde cê estiver. Pelo amor de Deus, aparece. Será que ele tá falando a verdade? Se ele estiver falando a verdade, o problema é que eu não vou querer acreditar. Eu tô começando. Eu vou te pagar um pouco na mesa. Só para... Por favor. Ah, mano, cadê ela? Que isso? Cê tava aí o tempo inteiro? Cê não tem noção de quem que tava ali naquela janela. Ai, meu bem. Cê acha que eu vou acreditar na sua trollagem? Meu amor, naquela janela eu tô falando sério. O palhaço. Cê lembra do palhaço? Eu tô falando sério. O palhaço apareceu bem naquela janela. Ai, meu bem. E agora o que a gente faz? Eu não sei o que a gente faz. Rapaziada, seguinte. Eu e a Natália estamos com uma ideia diferente hoje, né, amor? Sim. O que a gente vai fazer? É muito legal. Mas qual que é a ideia? A gente vai fazer um cinema. A primeira sessão cinema aqui nessa casa. Exatamente. Eu tô pensando em falar com o Brenner que simplesmente uma cobra atacou o Ted. E que eu tô desesperada e tudo mais. Eu não sei se eu falo que, sei lá, que eu já liguei pra um veterinário e veio buscar ele correndo. Ou se eu fingo que o Ted tá aqui. O problema é que o Ted vai vir todo bonitinho correndo. E aí o Brenner já vai descobrir que é trollagem, entendeu? Eu vou pensar um pouco aqui e eu já volto. Galera, é o seguinte. Eu tava pensando aqui. Eu acho bem melhor falar que eu não sei ao certo qual bicho foi que picou o Ted. Mas que eu acho que foi uma cobra e que eu liguei pra um veterinário que a gente tem um contato. E ele correu pra buscar ele e levou. Vou falar que eu não sei pra onde. Enfim. Agora é só a gente esperar o Brenner chegar pra gente fazer essa trollagem com ele. É, eu acho que ele vai ficar bem braço. Ai, entrei. Meu bem, cadê você? Ai, nossa, tá difícil. Tá chovendo. Calma aí, tá difícil fechar a porta aqui. Presta atenção. Espera, a porta tá difícil. O Ted, meu bem. O que que tem, Ted? O Ted tava lá fora. E do nada ele começou a chorar muito. E aí eu saí correndo desesperada pra ir lá atrás dele. E eu acho que uma cobra picou o Ted. Quê? Como assim? Eu tô desesperada. Eu não sei o que que eu faço. Não, calma. Vamos lá, eu quero ver. Não, meu bem, ele não tá aqui. Não, eu vou ver o Ted. Ele não tá aqui. Como assim? Assim que eu fui lá buscar ele, disse que eu vi que tinha uma picada na patinha dele. Eu liguei praquele veterinário que a gente tem um contato. E ele acabou de sair com o Ted daqui, só que eu não sei pra onde que ele foi. Ah, meu bem, não. Tá, a gente tem que ir lá. Onde que é o veterinário? Me fala onde quer que a gente vai lá. Eu simplesmente não perguntei pra onde que ele ia, mas ele foi pra clínica dele. Tá, mas ele pegou seu telefone? Não, não. Me compra e a gente vai saber pra onde que ele foi. Galera, eu vou dar uma pausa aqui e depois eu volto com vocês. Eu vou tentar ver o que que tá acontecendo com o Ted, se ele tá bem, se ele não tá. E depois eu atualizo vocês. Algum tempo depois... Galera, é o seguinte, já passou um tempo da trollagem. Só que eu não contei ainda que é trollagem. Só que o problema é que agora eu tô com um pouco de dó dele. Porque ele tá real achando que o Ted tá lá no veterinário. Sendo que o Ted tá aqui. Olha só. Meu bem, o que foi? Mãe, a gente não recebe notícia, velho. A gente não consegue ligar pra ninguém. Você perdeu o número. Eu preciso saber onde que tá o Ted. Calma, fica tranquilo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mãe. Todas as veterinárias que tem que perder. Todas. Mas ele vai voltar com o Ted, amor. Ele vai me ligar. Ele vai voltar, mas e se ele for voltar só daqui dois dias? Não, ele vai me ligar, me dando notícia. Você não acha? Não sei. Eu não sei o que você combinou com ele. Não tô sabendo de nada. Tá tudo muito confuso. Não tá nada encaixando. Não tá fazendo sentido. É? Sabe por que não tá fazendo sentido? Porque, de verdade, eu não sei. Amor, a gente tem que começar a ficar mais de olho. Por exemplo, você ficou aqui em casa. Você deveria ter ficado um pouco mais de olho nos cachorros. Meu bem, mas... Tudo bem, tem uma floresta aqui fora. Mas, se bem que... O Ted tava brincando. É, não tem como ficar de olho 24 horas, né? Ah, é? Se não, eles não ficariam brincando por aí. É, uai. E eu posso falar uma coisa? Por que nada tá encaixando? Ah. Porque é trollagem. Nossa, tá brincando. Não. Você sabe onde o Ted tá? Aonde? É, o Ted tá bem ali atrás. Na casinha dele. Ele tá deitado. É. Você tá falando sério, velho? Tô. E eu aqui, desesperado, procurando ele? Aham. Ele tá bem tranquilo na casinha dele, tá? Tô, velho. Eu tô acreditando que você fez isso não. Abre aí. Ah, o primeiro é entrar. É, ele não tá nem te querendo muito. Ai, que bom te ver. Rapaziada, seguinte. Tá acontecendo umas coisas meio bizarras aqui em casa, tá ligado? Eu vim até aqui fora porque... Meio que eu tô escutando uns barulhos estranhos aqui em casa. Como se tivesse alguém me vigiando. Amor. Ah. Eu acho que tem alguém aqui dentro de casa. Como assim aqui dentro de casa? Eu acho que tem alguém aqui dentro de casa. Você ouviu esse peruro agora? Sua porta com vento. Pois é. Ó, de novo. Tá vendo? A gente acha que é vento, amor. Mas eu tô desconfiado de que isso pode ser alguma outra coisa, tá? Eu tô achando que tem alguém dentro de casa vigiando a gente. Meu bem, isso não faz sentido nenhum. Sério, eu tô aqui o tempo todo. Ninguém entra aqui. Tem muita segurança. Pois é, tudo bem. Mas você não tá percebendo que tá acontecendo alguns barulhos meio bizarros? Não, meu bem. Não tá acontecendo barulho bizarro nenhum, entendeu? Eu acho que você tá com isso aí na cabeça, tá? Tá. Deixa eu acabar de arrumar. Eu só vou te falar o seguinte. Haja naturalmente. Não fica com isso na cabeça de que tem alguém aqui. Porque se aparecer alguém, eu vou descobrir de uma outra forma. Tá bom? A Lívia tá ali na sala? Tá. Tá, eu vou lá falar com ela. Isso aqui, sabe o que é? Eu duvido que você acerta. Qual árvore que é essa aqui, Lívia? Goiabeira. Acertou! Isso é uma goiabeira, da goiaba. Eu tô escutando uns barulhos pra lá aqui. Vamos lá. Você tá escutando barulho pra cá? Mas não faz sentido. Porque aí tem um portão, né? Mãe! Que isso? O que vocês estão fazendo aqui? Você tá escondida? Oi, eu tô te vendo. Duda? Eu não tô entendendo. O que você tá fazendo aqui? É brincadeira. Pera, vocês estão gravando vídeo? É, pra ver como é que era essa casa. Mas peraí, vocês estão gravando desde quando? Já tem um tempinho aí. Já tem um tempo que vocês estão gravando? Gente, pra quem não tá entendendo, eles criaram um canal agora no YouTube. E eu acho que esse vídeo que eles estão fazendo é invadindo minha casa. Inclusive, eu vou colocar esse vídeo seu aqui na descrição. Eu quero entrar nesse canal seu, nesse vídeo, pra eu ver como que vocês invadiram minha casa. Porque eu não tô entendendo nada. Rapaziada, acabou de cair uma tempestade aqui de novo, mano. Se liga, agora já tá, tipo assim, bem mais fraca, né? Tá chovendo ainda, mas tá mais fraca. Vocês conseguem ver que tá chovendo ali, ó. Pelas gotinhas caindo na piscina. Mas, mano, o tanto que tava forte a chuva aqui, vocês não tem noção, não. Rapaziada, seguinte, mano. Vocês sabem que tava a Duda aqui em casa, tava a Lívia. A galera tava toda aqui. A gente se divertiu demais. A gente foi lá, viu as coisas de Natal e tudo mais. Inclusive, o vídeo já saiu aí no canal. Quem não assistiu, assiste lá, mano. Tá muito doido, sério. Muito doido. Agora, uma coisa que eu reparei quando eu vim aqui pra Espaço Gourmet foi que a Lívia tava desenhando. Olha só. A Lívia do nada começou a desenhar. Esse aqui, pelo visto, sou eu, a Natália e a Lívia. E umas nuvens e um sol. É, na verdade, não tá desse jeito que ela desenhou, né? Porque, na verdade, só tem nuvem. Sol mesmo, eu não tô vendo nenhum. Mas a Lívia tá amando sentar aqui pra ficar desenhando, mano. Vocês não têm noção. Quer ver? Olha só. Esse aqui, pelo visto, é a Lívia e ela tá num arco. O que é isso, mano? Peraí, eu vou chamar a Lívia pra ela me explicar o que são esses desenhos. Lili, agora que você chegou aqui, eu e a galera, a gente tá em dúvida aqui em relação aos seus desenhos, tá? Primeiro, foi esse aqui, ó. O que esse desenho significa? Alegria. Alegria? Esse aqui é eu? Sim. E essa aqui é a Natália? Sim. E essa aqui é você? Sim. Ah, então descobri. E por que você colocou um sol e umas nuvens, sendo que nem tá com sol hoje, tá só nublado? Não, porque é um desenho. Ah, entendi. Não é de hoje que você tá falando? É. Entendi, entendi. Tá, ó. Aqui também tem um desenho que é esse aqui. Eu queria entender o que esse desenho significa. É, gente? Sabe do que ele significa? Não. Então, explica pra mim, o que esse desenho significa? Significa tudo que é de bom. Tudo que é de bom? Então, pera. Cada risco desse é uma coisa boa. É. Então, o primeiro pode ser o quê? Primeiro? Comida. Comida é uma coisa boa, você não acha, não? Eu acho. O segundo pode ser hambúrguer. Hambúrguer. Mas hambúrguer é uma comida. É verdade, né? Eu acho que o segundo sabe o quê que pode ser? Não. Piscina. Piscina. Piscina é bom. O que é isso aqui que tá escrito? Cuidado. Cuidado? Mas por quê? O que é isso aqui? Ah, é uma coisa que eu fiz que tá embaixo da mansão da lagoa. Entendi. Uma coisa que você fez que tá embaixo da mansão da lagoa. Não, entendi. Interessante. E essa coisa, pelo que eu tô vendo aqui, deve ser um bichinho, né? Assim. Tem outro que você falou? Sim. Deixa eu ver esse aqui. Tá. Esse aqui. Isso aqui é a mansão de novo? Sim. Ah, você fez de novo a mansão. Aqui, ó. Tem a porta. Isso aqui é o quê? Cachorros. Ah, a casinha dos cachorros? É, o cachorro. E aqui é o quê? Aqui? Aqui. Ah, essa é a porta de vidro? É. Ah, entendi. A janela lá de cima, mais uma porta aqui. Aqui é a lagoa, né? Tem umas ondinhas. O que é isso aqui na bordinha da lagoa? É os barulhos que ficam fazendo. Ah, isso aqui é barulho que fica fazendo dentro da... E o que é isso aqui? Não tem jacaré na lagoa? É jacaré. Então você quis desenhar isso aqui, um jacaré, né? É. Não ficou tão parecido, não. Ficou bem estranho, na verdade. Mas tudo bem. Vamos fingir que é jacaré, então você tá falando que na lagoa tem jacaré. É. Você acha que tem, né? Você já viu? Não, né? Não, mas na lagoa tem jacaré. E tem outro desenho. Tem outro desenho? Deixa eu ver. Ah. Ué. Não tem nada aqui. Ué. 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 Ué.